Voltamos com o programa Mistérios do Corpo e hoje o assunto é proteção solar. Preste atenção, hein? Recebemos em nossos estúdios a doutora Flávia Lira Diniz, médica assistente do grupo de cirurgia plástica funcional da face do departamento de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas. Doutora, foi feita uma pesquisa recentemente e essa pesquisa revelou que os brasileiros, em geral, preferem usar o protetor número 8, o fator de proteção solar número 8. Isso quer dizer o quê? É perigoso? É bom? É ruim? Eu posso estar sendo muito grosseiro, até peço desculpa, mas talvez estejam preferindo o fator 8 porque deve ser financeiramente mais barato. Ah, sim, porque quanto maior a proteção, mais caro é. E protetor não é uma coisa muito barata, não. Porque se você chegar para mim e dizer assim, Flávia, se você fizer um teste hoje, um exemplo, eu coloquei o protetor 8, 10, 15, 20, o que for. Eu coloquei agora e fiz o teste agora. É igual, a proteção é a mesma. Não estou dizendo que o 8 não protege. Só estou dizendo que você vai ter que repetir mais vezes. E atualmente... Porque você está trocando 6 por meia dúzia, que você compra um mais barato, mas usa mais... Exatamente. Então, por que fazer isso? O 8, por exemplo, que é o preferido da população. A gente tem que trocar ele de quantas em quantas horas? Uma hora e meia. Não pode descuidar? Não. Agora, não tem a ver, por exemplo, quem é mais moreno, quem é mais branquinho, de acordo com o tom de pele da pessoa ou não? É mesmo o tempo de exposição? O mesmo tempo. O que pode modificar é se você tem uma pele mais oleosa, você vai usar um gel, um óleo frio, um tipo de protetor. Se você tem uma pele sica, você pode usar um creme. Ou seja, porque se você pegar e colocar um paciente com a pele oleosa, um creme, a tendência é o paciente ficar com a pele mais oleosa e aí ele não vai aderir ao tratamento. Ele vai simplesmente dizer, eu não quero que eu estou com o rosto brilhando. A gente tem muita dificuldade com o homem. Porque como a mulher se maquia, coloca pó, coloca base, tudo bem, não tem problema algum. Porém, o homem não. O homem, ele só coloca normalmente o protetor solar. Então, se ele ficar com o rosto brilhando, ele não vai usar. Durante, no dia a dia, né? Não na praia, a gente está falando. Exatamente. Não, no dia a dia. Eu acho assim, que na praia nem se discute. Nem se discute, claro. A minha preocupação maior é com o dia a dia. Entendeu? Porque, por exemplo, essa época do ano que o pessoal está se preocupando de ir para a praia, que vai se expor, então as pessoas se preocupam mais. Só que essa época do ano são dois meses, né? Dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro. Mas o ano tem 12 meses, né? Pau ano inteiro. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que é como uma poupança. Ou você vai juntando agora, ou você não vai conseguir mais tarde. Porque, um exemplo, uma pessoa de 20 anos é linda. É linda de qualquer jeito. De qualquer jeito. Fazendo careta, ela é linda. Uma de 30 é bonita. 40, mas a gente não pode dizer a mesma coisa de uma pessoa de 60, 65 anos, desde que não se cuide. Que frise. Você pegar uma pessoa de 65 anos que nunca se cuidou, linda. E a gente vê o resultado, né? Antes da gente começar o programa, a doutora disse para mim assim, bom, até os 30 anos, a mulher se preocupa muito com a parte física, assim. A barriguinha durinha, o bombom durinho. Depois dos 30, a gente tem que começar a se preocupar com as mãos que ficam marcadas, com aquelas pintinhas do sol. O colo fica muito marcado. Eu já tive uma paciente que só ia falar assim, não, a gente trata essa tua mão para ficar mais bonita, porque está com aspecto envelhecido. O olho dela encheia de água. Então, assim... Para a mulher isso é uma crueldade. E outra coisa, antes tinha aquela história de que a mulher sempre era mais nova do que o homem. Hoje não existe mais isso. Graças a Deus. Hoje a gente vê que não tem mais tanta discriminação, entendeu? Então, a gente tem mulheres que são casadas com homens 10, 8 anos mais novos, entendeu? E ela quer se manter bonita. Quer se manter. Outra coisa, a própria profissão, o meio profissional exige uma aparência. Então, você... Como que eu ia chegar aqui e falar de protetor solar com a pele toda manchada, entendeu? Então, assim... A gente tem que, querendo ou não, infelizmente, possivelmente dizendo, a gente tem que dar uma satisfação de aparência. Então, tem que usar também um protetor solar. Com certeza. Nas mãos, no colo. Se está com uma blusa aberta, usar o colo, no pescoço. É muito comum você pegar, ver aqui aquele V. Pode observar. Um homem, então, que sempre usa. Aí, quando você abre um pouquinho, você vê que aqui está vermelho, rosa para vermelho, cheio de manchinha, que são as melanoses, manchas e senis, e aqui está menos. Mas por que isso? Pela exposição ao sol. Agora, doutora, na praia, a gente tem que passar um fator de proteção solar diferente no corpo e no rosto? Ou vale aquela regrinha ainda? Não, na verdade, assim, você pode até usar o mesmo. O problema é que, às vezes, o do corpo, ele é mais gorduroso. Então, existe o protetor solar mais específico para o rosto. O rosto é diferente, a pele é diferente. Se passam muito gorduroso, que são, geralmente, aqueles que a gente passa no rosto, pode dar uma espinha? Se tem a pele mais sensível, pode atrapalhar um pouquinho. Pode, entendeu? E outra coisa, você pode até, se você gosta tanto do bronzeamento, que realmente é muito elegante. Elegante não, é bonito, né? Elegante mesmo para todo mundo. Quando é a Nicole Kidman, né, que parece mais uma velhinha. Então, assim, você pode até usar um filtro, uma proteção menor no rosto, no corpo. Você coloca, um exemplo, um filtro 60 no rosto, um bom óculos, que até é uma coisa que eu acho legal, que as pessoas acreditam que, um exemplo, ah, está na moda o óculos da... Aquele óculos de aviador, né, aquele grandão. Na realidade, eu acredito que não só está na moda, como é muito importante. Porque quando você fica com óculos pequenininho, você se expõe mais à luz e você faz assim, quando você vê o sol. Então, você forma muito mais ruguinha, bronzeia. Essa região da pálpebra, a pele é muito mais fina. Então, ela resseca mais, forma mais ruga. Então, quando você coloca um óculos de boa qualidade, porque vai evitar a penetração dos raios, eu acho que isso é importante. Tem muita gente que diz, ah, não, por que eu vou comprar esse óculos tão caro? Não compre o caro, compre o bom. Compre um óculos. Tem óculos ótimos e que não são tão caros. Exatamente. Então, você vai proteger mais a tua região dos olhos, que dá um aspecto bem envelhecido. Um bom boné, né? Pois é, nem todo mundo tem dinheiro, a gente tem que falar, que para comprar o protetor solar, um óculos bom, um óculos caro. Não precisa ser caro. Nós temos marcas nacionais maravilhosas. Eu não estou dizendo caro. Entendi. Eu não estou aqui, assim, como eu estou lhe dizendo, nós temos um ambulatório de medicina estética lá dentro do grupo de plástica no HC. E nós temos pacientes, assim, de muito carente, amêndoas, a gente tem que ter o jogo de cintura. Eu não estou aqui alegando, ah, não, você tem que comprar o óculos caro. Lógico. É o que eu digo, você tem que comprar um óculos bom, um óculos que te proteja. Eu acredito que o que está no meio da rua com um camelô, não é o melhor. Não é o melhor. Agora, nesses casos, a pessoa não tem condições de comprar um protetor caro. O boné e uma camiseta ajudam? Para o rosto? Para a praia. Não. Para não queimar muitos homens. Não, eu prefiro, se você chegar para mim e dizer assim, eu só posso comprar uma coisa, ou óculos, ou protetor, ou chapéu. Compre o protetor. Ah, tá. E olha assim, não fica olhando para o sol. Agora, boné todo mundo tem, não custa nada usar, né? Então, ganha. Protege tanto, não é? Exato, mas com o protetor. Agora, doutora, tem aqueles protetores que dizem assim, não sai na água. Não sai mesmo? Mentira. Sai na água? Diz a lenda que na medicina, no amor e na guerra, não existe nem nunca e nem sempre. Ele diminui, assim, ele sai menos do que o outro, que sai na água, mas ele sai. Entendeu? Então, assim, você realmente tem que reaplicar. Entrou no mar, troca. A diferença é que, um exemplo, existe, eles até colocam assim, fulano de tal, esporte. Né? E isso eu estou querendo dizer que ele vai demorar mais tempo a sair, mesmo que você se exponha à água. Tem outros que dizem, sempre que se expor à água, repita a aplicação. Entendeu? A única diferença é que um demora mais e o outro, não. Doutora, e com as crianças? Como é que tem que ser a proteção das crianças? O cuidado é dobrado. Porque, assim, a criança, ela se envolve na brincadeira, ela fica dentro da água. Uns não gostam tanto, mas a grande... Se deixar, fica... Horas a fim. Horas. Então, assim, eles se expõem muito mais. Eles são a pele mais sensível. Então, assim, existem produtos aí que são vendidos muito, muito, muito. A gente sabe que, infelizmente, existe muita falsificação. Entendeu? Então, existe um fator, uma reação alérgica maior, uma incidência de reação alérgica bem maior. Entendeu? Então, e na realidade, tem um estudo, eu acredito que seja europeu, não tenho certeza agora, que foi visto que a gente começa a foto envelhecer a partir de um ano de idade. Nossa! É. Então, assim, se você começa a cuidar do seu neném de cedo... Foto envelhecer o envelhecimento... Causado pela luz. Causado pela luz. Isso. Que é o que a gente mais procura que não aconteça. Então, quem tem condições, invista um pouco mais pras crianças num protetor solar. Quem tem condição e quem não tem. Porque, na realidade, assim, existe... Se você for numa farmácia, existe... É uma gama, assim, absurda de protetor solar. Você fica até perdido, né? Eu, quando eu vou comprar protetor solar, eu fico... São tantas novidades. E tem mais uma coisa, se você chegar pra mim e dizer assim, Flávia, qual é o melhor? O melhor que você melhor se der. O melhor que dá na minha pele, não necessariamente vai ser o melhor para a tua pele. O que eu acredito que seja importante, não é a marca, não é o valor. Tem protetor solar que é caro, que dá desgosto. Não é tão bom. O que importa... Ou não vai ser tão bom pra mim. Exatamente. O que importa, assim, comece do mais baratinho, vá colocando na tua pele, veja como é que você responde. Veja se tá deixando a pele mais brilhosa, veja se o cheiro te incomoda, porque tem muita gente que tem enxaqueca devido à exposição ao cheiro. Ah, é? É. Mas isso é uma reação alérgica? Seria o quê? Não, é uma resposta, uma sensibilidade da pessoa. Certo. Entendeu? Então, assim, veja o que você mais se adequa, independente do preço, independente da marca. Eu gostaria, assim, se eu pudesse deixar um pedido, um esclarecimento, assim, use o protetor solar. Use o protetor solar. Que seja caro, que seja barato. A única diferença do fator é que ele seja mais alto, pra que você não tenha que repetir tanto. A não ser que você seja extremamente disciplinado e repita. Porque às vezes dá preguiça, né? Tem que passar no corpo inteiro, pedir pra alguém passar nas costas, falar, tido de novo, passar no rosto. Exato. Ou então você tá empolgado mesmo no que você tá fazendo e esquece, né? Entendeu? Então, o ideal é realmente colocar um fator maior, para que não haja necessidade de repetir tantas vezes e reaplicá-los. Agora, é uma moda muito grande agora no Brasil, o bronzeamento artificial, o bronzeamento a jato. Isso é preocupante? Eu acredito que seja, primeiro. Mulher tem um casamento, fala, ah, eu vou ficar bronzeada pra colocar o vestido de alcinha. Vai lá e faz o bronzeamento. Eu acho que numa situação, assim, vai ter o casamento daquela amiga que você tem que estar maravilhosa, ou vai ter o ano novo que você vai botar o vestido branco e tem que ficar... Eu acho que numa situação como essa, você pode lançar a mão sem nenhum problema, desde que não seja no rosto. Agora, usar continuamente tem danos. Você tá agredindo. Então, você vai pagar um preço. Aquela história que eu falei da poupança. Entendeu? Você tá gastando suas reservas. Quando você tiver com 60 anos... Porque a vaidade não tem idade. Não tem essa de, ah, não. Não. Ela tem 30 anos, ela é muito vaidosa. Não. Você é vaidosa ou você não é vaidosa? Não importa a idade. Muito ou pouco, mas você é vaidoso. Então, se você quer estar belo aos 30, você também quer estar belo aos 60. Só que se você não se cuidar aos 30, aos 60 vai ser pior. Aí vem aqueles pacientes que têm zumbido, que não saem de casa, que não... Eu tenho pacientes de 72 anos, que eu amo, assim, de paixão, que ela, todo domingo, ela vai no baile da terceira idade, ela tem um namorado dela de 85 anos, que eles dançam de 5 da tarde, acho que até 8, às 9 horas da noite. Entendeu? E ela coloca botox, ela faz preenchimento de boca, ela se cuida, ela tá amando, ela tá vivendo. Então, doutor, é isso, né? O recado tá dado. Tome sol, mas sempre protegendo a pele. Então, use o boné, use o óculos, protetor solar, troque o protetor solar de hora em hora, uma hora e meia, duas horas, enfim, não deixe de se cuidar pra continuar com a pele bonita, jovem e saudável. Quero agradecer a presença da doutora Flávia Lira Diniz, médica assistente do Grupo de Cirurgia Plástica Funcional da FACE do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas. Mistérios do Corpo termina agora e a gente se encontra no próximo programa. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas e de plantão. Música 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 Música